Oi, sociedade! Esse vídeo não é sobre lojas, esse vídeo é sobre looks. Sabe por quê? Todas as lojas vão fazer Black Friday em 2024, 2025, 2026. Porque a Black Friday virou um acontecimento mesmo, que todas as lojas adaptam pra realidade delas, pra poder girar estoque. É uma coisa, né? Uma atitude esperada pelo cliente. Então, Black Friday não é algo exclusivo da loja X ou Y. Todo mundo hoje faz. A questão é, será que vale a pena mesmo você comprar tudo aquilo que está em promoção? Porque a roupa, ela só é barata se ela, de fato, tiver uma função. Se ela não tiver uma função, ela sai cara. Aí vem aquela conta básica, né? Você pega quanto que custou a sua peça e quantas vezes você vai usar. Divide pelo número de vezes, porque aí sim você vai ter o real valor daquela peça. Muita gente me questiona o seguinte, Letícia Secato, eu compro, compro, compro roupa e nunca tenho que usar. Pois bem, hoje você vai aprender a comprar, finalmente, um vídeo sobre compras. Esse guia vai te ajudar a tomar uma decisão muito mais certeira na Black Friday, onde você vai ver muita oportunidade, mas você também vai ver muito refugio. Eu quero que você pense em uma coisa, se a loja pega uma peça e joga com desconto absurdo, significa que aquela peça não girou. Pode ser porque ela ficou uma só no estoque? Pode, mas muitas das vezes existe alguma coisa naquela peça que várias outras pessoas não gostaram. Aí você vai pelo preço, compra e tem uma coisa parada no seu armário. Dinheiro não nasce em capim. Se nasce, você já me fala qual que é a plantação pra eu ir lá colher, né? A gente rala. Então a gente tem que pensar muito antes de fazer uma compra. As compras precisam ser intencionais. Não só pelo preço, mas por sua função. A função dentro do seu armário, na sua rotina, no seu dia a dia. Bora aprender de uma vez por todas. Já aviso que eu vou trazer sete truques pra você fazer compras assertivas na Black Friday, mas o último, ele é tipo assim, ó, o creme de la creme. Erro número um, tamanho errado de peça, seja roupa ou seja sapato. Não sei se você é essa pessoa, mas me aparecem muitas mulheres assim. Nossa, eu comprei um número a menos porque o meu peso de agora tá errado. Aí o meu peso vai ser X, então eu comprei 36 ao invés de 40, porque eu vou emagrecer. Amiga do céu. Isso é uma das maiores gafes que você pode fazer. Ainda que a peça esteja em promoção. Sabe por quê? Primeiro, aceita o seu corpo como está hoje. Eu tenho uma aluna que me falou isso, né? Ah, Elê, todas as minhas roupas estão apertadas e eu também não quero comprar roupa porque eu vou emagrecer. É muito mais fácil você comprar a roupa certa pra você e se depois você emagrecer, você ajusta. Do que você comprar uma roupa pra quando você fizer parará, parará, parará. Até porque esse tipo de pensamento vai te afastar cada vez mais do seu resultado, né? As roupas vão mudando, o seu gosto vai mudando, o seu corpo vai mudando. Aquilo que você usa hoje talvez você não vai usar quando você estiver nesse outro mood, nesse outro shape. Até porque quilos a gente não perde da noite pro dia. Não da forma correta. Então acho que a gente precisa viver um pouco a realidade como ela é, né? O famoso aceita que dói menos porque aceitando procura mudança. É isso. Não desconta nas suas compras a sua frustração porque esse preço vai sair muito caro. Então tem essa questão do peso que impacta muito em comprar uma roupa que não é do seu tamanho, principalmente se ficar super justa, né? Porque não tem o que fazer. Quando tá maior, ah, viu uma oportunidade, tá maior, existe a possibilidade do ajuste. Nem sempre, porque às vezes a modelagem acaba sendo afetada por esse tamanho errado. Agora, se você compra menor, não tem o que fazer. Então essa questão do tamanho é muito importante. Não tem o seu tamanho, não é pra você. Quer testar um número a mais? Testa. Se der certo, se der certo, se funcionar um ajuste ou algo do tipo, vai ser excelente. Mas prova, testa. Testa de novo. E tem a questão dos sapatos também, né? Ah, eu achei uma sandália, tava na promoção. Nossa, ficou super apertada. Um número a menos do que o caos. Mas tava na promoção. E aí? Como é que você vai usar isso depois? Você vai aguentar? Ou você vai ter que ficar carregando o sapato na mão? Porque você não aguenta. Ah, porque eu comprei o número a menos pra dar o close. Não, isso é bem ultrapassado. Isso não é oportunidade. Forçação de barra. Então, chegou a Black Friday, viu que não tem a peça do seu tamanho. Ai, daqui a 100 anos eu vou testar as coisas. Cara, isso não funciona. Vamos viver o agora? Vamos focar no que a gente tem hoje? Vamos trabalhar de uma forma inteligente em cima disso? Então, em hipótese alguma, compre sapato maior ou menor, roupa menor ou muito além do que você usa hoje, só porque o preço está bom. Está bom. Não é pra você. Eu falei, uma calça roceira, velho. Está bom. Bom demais. Parece meu tio. Hoje, inclusive, eu almocei 10h30 da manhã. Muito cedo. Porque eu tinha maquiagem, cabelo, fiz uma makezinha. Falei, vou ver a sociedade do YouTube. Então, vou me arrumar, tá? Hoje, eu investi. Se você, por um acaso, caiu aqui de paraquedas, eu sou de CCK. Muito prazer. Eu sou consultora de imagem e estilo. Sou mentora do DSI, que é o meu curso chamado Descubra a Sua Intenção. Vou deixar ele aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para você dar uma espiadinha. E é um prazer ter você aqui junto comigo, porque a gente tem muita coisa a crescer juntas. Porque é uma troca mesmo, né? Ninguém está acima de ninguém. Nós somos iguais. E aí, eu vejo que, às vezes, muitas meninas começam a maratonar os meus vídeos, porque se identificam de alguma forma. Inclusive, com o meu humor. Eu faço muita brincadeira, né? Esses dias, eu fiz um vídeo. Eu acho que foi de tendência. Aí, eu brinquei, né? Ai, gente, tem que falar inglês para ser chique. Aí, uma seguidora comentou assim. Nem sei se é seguidora, né? Mas uma espectadora comentou assim. Não é à toa que se fala inglês. O significado vem lá de 1900. Eu falei, amiga. Entenda o meu humor. Porque a vida já é muito séria. Se a gente se levar muito a sério, tudo fica muito cansativo. Tanto o vídeo, quanto a vida. Então, não me leve tão a sério assim. Então, eu sei que se você está aqui, é porque a gente se identificou de alguma forma. Você consegue se conectar comigo. Mas, muitas das vezes, por ser YouTube, a gente esquece de se inscrever. Então, se você puder, né? Fizer a gentileza de se inscrever, vai ajudar muito no meu canal. Eu vou aparecer para você mais vezes, porque tem vídeo aqui toda semana. E você não vai gastar nem dois segundos e meio. É bem isso. E aí, eu tenho certeza de que eu estou falando com alguém. Não estou falando aqui sozinha. E que o meu trabalho tem uma validação. Então, se inscreve. Deixa um like aqui nesse vídeo. De comentário, a gente vai comentar assim, ó. Looks Black Friday. Pode ser? Esse é... Essa é a frase-chave dos comentários de hoje. Sempre tem uma frase-chave. E é muito legal. Porque vocês comentam, pá, pá, pá. E eu respondo todos os comentários. Então, comenta. Looks Black Friday. Que eu vou deixar um comentário para você. E bora lá no Insta também. Manda um direct. Eu te mando um áudio. Eu falo... Ei, amiga. Tudo bom? Me aguente. Porque, nossa senhora. Eu falo horrores nos stories. Hoje eu estou comprando a indicação, tá? Estou falando tudo errado. Vamos ao segundo erro muito cometido. Na hora de fazer as compras. E aí, você vê que aquilo está com preço de Black Friday. E seu olho enche. E você fala... Vou comprar. Quando você viu, você gastou, gastou, gastou. Comprou um monte de coisa sem função. Quando, na verdade, você poderia ter comprado duas coisas com muita função. Onde você usaria todos os dias. E esse erro acontece quando você compra roupa para 10% do seu lifestyle. Eu tenho um desafio para você. Que é o mesmo desafio que eu faço com as minhas alunas. E o desafio é o seguinte. Você vai criar um gráficozinho pensando na sua rotina. Quantas vezes no mês você tem um evento noturno? Quantas vezes no mês você precisa sair para trabalhar? Quantas vezes no mês você sai para fazer exercício físico? Quantas vezes no mês você sai para jantar? Ou para a igreja? Ou para levar o filho na escola? Então, você vai fazer essa continha. De 0 até 30. E vai colocar quantas vezes no mês. E depois você vai ver meio que um gráfico, assim, na sua imaginação. Aonde você tem maior quantidade de rotina. Ah, eu vou muito mais vezes na academia. Você vai ter um... A gente pode fazer um gráfico pizza. Tá? Uma bola. E aí você vai pintar os tamanhos. Ah, eu vou muito mais vezes para o trabalho. Nossa, evento à noite. Raríssimo. Duas vezes no ano. Então, nem enquadra. Porque é outlier. É fora do comum. Nem vai enquadrar ali no seu super gráfico pizza intencional. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu sei que às vezes eu sou meio, assim, matemática. É porque eu sou economista de formação. Mas é uma conta muito inteligente. Por quê? Se 10% da sua rotina você tem um evento de gala. Não faz sentido você ficar estocando peça para evento de gala. Sabe aquela pessoa que ela compra roupa para evento especial? Ocasião especial? Ah, eu não vou usar não porque essa roupa aqui é ocasião especial. Não era pequena. A mamãe tinha até uma camisola que ela falava assim. Quando eu for para o hospital eu uso. Eu falava, gente, o que é isso? Porque ela tinha essa crença na cabeça dela. Que quando ela ficasse internada. Aí ela ia usar a camisola X. Cara, não faz sentido. Não é mais fácil. Caso isso aconteça, você vai lá e compra uma camisola. É muito mais inteligente. Então não fica estocando peça, não. Investe em peça que faz parte da sua rotina. Se o trabalho é o que você mais faz. Esse é o evento especial da sua vida. Porque todos os dias da sua vida você precisa estar intencional. Se você deixar para ser intencional só naquele evento específico. Você não vai ser nunca. Porque as pessoas lembram de você pelo que você faz todos os dias. Não pelo que você faz uma vez na sua vida. Para de guardar roupa para a ocasião especial. Porque quando você faz isso, você esquece que hoje é a ocasião mais especial que você tem na sua vida. Porque é o presente. É o agora. É agora que você está sendo vista. Então Black Friday chegando. Pense na sua rotina para ver o que mais você usa. Que é aquilo que compensa você investir, por exemplo. Investir em quantidade, investir em qualidade também. Porque você vai usar muito. Muitas vezes aí sim faz sentido a gente pensar numa compra maior. Numa compra com mais peças. Porque elas vão ter funções. Então esquece os 10% da sua rotina. Foca nos 90%. Ai que vestido lindo de festa. Quantas festas eu vou no ano? Ai só se eu for convidado para um casamento. Opa, essa promoção não é para mim. Ela não vai ser pagar. Mesmo sendo a metade do preço. E aí vem o terceiro erro muito comum. Que eu, Leticinha, já cometi diversas vezes. Inclusive hoje eu só estou aqui. Porque eu encontrei a solução das minhas compras erradas. Até eu desenvolver todo o DSI. Eu passei por muita coisa. Eu errei muito. Eu gastei muito dinheiro. Eu fui muito mal vista pelos meus looks. Que não tinham nem pé nem cabeça. Não contava história nenhuma. Mas um erro muito comum é você comprar peça. Onde você não pode trocar. Ou não provou. Ou por que eu escrevi ou. Porque às vezes você vai em promoção de loja física. E aí você não pode trocar. Mas aí o que você faz? Você prova a peça. Você prova. Você vê ali o acabamento. O caimento. Agora se você compra online. E não pode trocar. Amiga. Furada. Furada porque você não sabe como aquela peça vai se comportar no seu corpo. E aí às vezes você vai pela emoção. Sabe? Aquela coisa emocional. Aquele lado emocional do cérebro. E aí você simplesmente vê uma modelo usando. A manequim usando. Achou bonito. Mas quando chega na sua casa não é nada daquilo. Isso acontece muito. Mesmo que você entenda a sua proporção corporal. Mesmo que você entenda o seu estilo. A sua intenção de imagem. Pode ser que você compre a peça cheia. E fica tudo doido no seu corpo. Sabe por quê? A gente não é perfeita. Nosso corpo é assimétrico. Isso independente de peso. O corpo é assimétrico. O corpo é diferente do seu. Tem partes do seu corpo que são diferentes das minhas. Tem coisa que você ama. Tem coisa que eu odeio em mim. Sabe? Então é muito individual. Ah, Letícia. Você está dizendo que não é para comprar online? Eu amo comprar online. Eu tenho pavor de ficar horas e horas no shopping, por exemplo. Provando roupa. Não gosto. Mas se eu puder trocar. Se eu não puder devolver. Eu não compro. Porque vai que chega que é outra coisa. Até em questão de sentir o tecido. Então cuidado. Com essas compras no escuro. Elas estão baratas demais. Quando chega em casa você vai fazer o quê? Deixar parado no seu armário. Ocupando espaço. Comenta aqui para mim. Compra sem provar. Sem trocar. Não compensa. São essas regras. Se você pode provar, tudo bem não poder trocar. Agora se você não pode provar, tem que poder trocar. Senão pode ser que você compre uma furada para a sua vida. Um trem para ficar parado no armário. Não é isso que você quer. Nosso dinheiro não é capim. E aí a gente entra no quatro. Erro que é acabamento e caimento ruim. Se você não olha para isso, você não tem intencionalidade. Eu tenho um quadro aqui no YouTube que são como comprar em peças de departamento. Não, como ser elegante com peças de departamento. É assim. E aí sempre que eu monto o meu carrinho, eu coloco assim a imagem da peça que eu escolhi. E eu falo assim, o que me faria desistir dessa peça? Ai, uma costura, um negócio, uma cavinha de botão. Então são coisas que você só vai saber se você provar ou se você receber em casa e puder trocar depois, né? Porque se você não puder, você vai receber e vai ter que aceitar que dói menos. Mas esse acabamento e esse caimento baseado no seu corpo é muito importante. Aí a gente vai um pouquinho além dessas costuras, dessa modelagem. Mas a gente vai pensar em você como um ser humano que se olha no espelho e que tem partes do seu corpo que você ama e tem partes do seu corpo que você não gosta tanto assim. Dentro do DSI, é uma das primeiras perguntas que eu faço para os meus alunos. DSI, como eu já disse, descobre a sua intenção. É o meu curso, meu treinamento online com mentorias. Vou deixar aqui embaixo. Mas eu pergunto assim, qual é a parte do seu corpo que você mais ama e qual é a parte do seu corpo que você não ama tanto assim, que você preferiria não evidenciar? Ali está o seu biotipo. É meio que isso, assim, sabe? Regras de biotipo são só regras que já estão ultrapassadas. Você sabe o que você gosta no seu corpo e o que você não gosta tanto assim. Então você precisa entender que tem determinados elementos de design que vão fazer com que aquilo que você não goste em você fique mais evidente com o decote X, o decote nas costas Y, o modelo EVAZ, que seja, bateu o olho na peça, já viu que tem algum elemento que vai evidenciar aquilo que você não gosta dentro de caimento? Corre, não tem preço que custe a sua segurança. Porque quando tem uma parte do nosso corpo que a gente não gosta, a gente fica insegura. E aí essa insegurança se torna a sua intenção. A sua intenção é a sua comunicação. E a sua comunicação é o que as pessoas vão pensar sobre você. Está vendo como tudo está interligado? Nem tudo compensa. Ai, Letícia, encontrei a peça perfeita. Amei o acabamento, amei o caimento, amei o preço. Eu posso trocar se eu quiser também. Posso ir lá na loja provar. Inclusive, eu tenho várias peças iguais a essa e eu uso super. Tela azul. Errado. Não compre peças que você já tem um monte no seu acervo. Não faz sentido. É muito mais interessante você comprar peças que você não tem. Por exemplo, ah, eu sei que eu gosto desse modelo. Mas peça vermelha, eu já tenho muita. Então eu vou comprar vermelha. Eu vou comprar de outras cores. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a grade daquela peça que está na Black Friday é só na cor X. E aí talvez essa cor você já tem. Se você ficar usando as mesmas coisas parecidas sempre, as pessoas não vão perceber que você está trocando de roupa. É como se fosse um uniforme. Então pensa no seu acervo hoje e foca naquilo que você ainda não tem. Ah, eu não tenho nenhuma blusa azul marinho. Olha que interessante. Eu vou direcionada na Black Friday esse ano. Eu vou pensar numa blusa azul marinho porque eu não tenho essa cor dentro do meu armário. E é uma cor universal. Dica extra. Combina com tudo. Inclusive bomba no verão. Principalmente quando você mistura com vermelho. Uma pergunta de milhões. Você que está aqui até agora no vídeo. Inclusive comenta aqui. Um brinde de café. Café Black. De Black Friday. Que eu vou saber que você chegou até aqui. Eu estava pensando o seguinte. Eu tenho observado as vitrines. Isso fora Black Friday. Inclusive quando eu estou fazendo esse vídeo para você. A Black nem começou ainda. Eu estou trazendo antes para dar tempo de você aprender e executar. Mas estava eu no Shopping Vitória. Eu sou de Vitória Espírito Santo. Comenta aqui de onde você é. Por favorzinho. Aí eu estava no Shopping Vitória. Inclusive eu fiz um vídeo guia de compras da Zara. Muito legal. É, foi Reels. Então está lá no meu Instagram. Aqui é a Roblete CCK. Aí eu estava olhando as vitrines. Cara, nada me surpreendia. Porque eu não sei você. Mas eu já estou numa vibe. Pensando em roupas mais frescas. Porque aqui já começou o calor do com. Até que essa semana deu uma chuvinha. Mas está quente. Então eu comecei a olhar as vitrines. Já pensando em roupas de verão. Não tem. Está tudo meio esquisito. Transição de estação. Saco. Porque as vitrines ficam meio boas. O que você acha? Não sei. É uma sugestão. Comenta aqui para eu saber se tem a sua validação. De eu trazer looks para Natal. Então inspiração de looks para Natal. E inspiração de looks para Réveillon. Eu preciso que você comente logo. Porque eu tenho que trazer antes da data. Senão não vai dar tempo de você comprar, por exemplo. Mas aí esses looks. Já pensando nessa intencionalidade de verão. Então essa coisa um pouco mais fluida de... Não de fluidez. Mas de conseguir usar na rotina. Pensando nesse look que pode virar um look trabalho depois. Porque eu vejo tanta papagaiada. Eu vejo tanta papagaiada no look de Natal e Ano Novo. Caricato. Que eu fico pensando. Depois essa pessoa vai usar isso onde? Então se você quiser eu posso trazer uma seleção. 24 looks de 2024. Natal 2024. 25 looks de Réveillon 2025. Gostou? Se você quer esse tipo de vídeo. Deixe um comentário aqui. Tá? Que eu trago para você. Muito rápido, Express. Então falamos. Só um refresh. Falamos sobre tamanho errado de peça. Não faça isso, amiga. Compre o seu tamanho certinho. Não se emociona com o preço. Falamos sobre roupa que tem a ver com a sua rotina. Então não compra roupa para uma rotina que não é sua. Que não existe. 10% da sua rotina não é sua rotina. Peças sem troca ou sem provar. Não faça isso. Furada, Bino. É cilar da Bino, né? Que era um negócio, meu Deus. Piadas de pessoas old school. Acabamento e caimento. Que não é baseado no seu corpo. Então se você não sabe o que você quer evidenciar. E o que você quer esconder. Você vai fazer compras que não serão assertivas. Roupa similar ao seu acervo atual. Não compensa. Não acho que compensa. É trocar 6 por 6, 12. Hoje eu estou bem piadista. Agora, a próxima dica. Na verdade, o próximo erro. É muito comum no meu Instagram. Às vezes eu abro caixinha no Instagram. E a pessoa coloca assim. Lê. Comprei uma saia pliçada. Mas não sei como usar. E eu respondo assim. Se você não sabe como usar. Por que você comprou? Nem é meme. Eu respondo mesmo. Então esse erro é. Peças que você não sabe usar. Cara. Se você não sabe usar a peça. No sentido de. Como eu posso multiplicar essa peça no meu armário. Com o que eu já tenho. Não compra. Por favor. Não compra. Vai ficar parada ali. Compra a peça que você sabe usar. Não faz sentido nenhum. Assim. Zero sentido. Combinado? Agora vem a dica. Mais importante de todas. Eu falei que no final. Era mais importante. Porque sem essa dica aqui. Todos os erros outros vão acontecer. Assim. Independente do que você faça. Comprar. Sem antes. Revitalizar o seu armário. Letícia Secato. Eu assistia. Como era o nome daquele programa, gente? Esquadrão da moda. Letícia Secato. Eu assistia Esquadrão da moda. Aí eu via lá. Aqueles dois. Pegando as roupas. Tirando do armário. Tacando na fogueira. Tacando no lixo. E a pessoa desesperada. Ai meu Deus. As minhas roupas. Oh my gosh. E agora? E aí depois ela saia. E comprava tudo novo. Preciso te contar uma coisa. Isso não existe. É uma grande mentira. Não existe isso como função pra alguma coisa. Como revitalização do seu armário. Isso não dá função em nada. Primeiro. Se você tirar tudo que você tem no seu armário hoje. Você vai ficar praticamente sem nada. E aí você vai ter um aporte gigantesco pra comprar tudo novo de novo. Se você parar pra pensar quantos reais tem no seu armário. Você vai ficar chocada. Faz essa conta. Faz essa conta pra saber quantos reais tem no seu armário. Não é simples assim. Eu tacar tudo fora. Doação, né? Quando eu falo fora é sentido figurado. E aí depois sair pra comprar tudo. Você não vai fazer isso. Primeira dica. Segunda dica. Você não vai ter maturidade suficiente dentro de intenção de imagem pra comprar esses novos looks. Porque não é do dia pra noite que você aprende isso. Isso é um processo. E se você depender de uma terceira pessoa, que é a consultora, você vai depender dela pro resto da vida. Então primeiro você precisa de liberdade pra entender qual o seu estilo. Depois você precisa saber brincar com as suas peças. Às vezes você tem uma peça que ela não parece ter validação nenhuma. Mas você monta um look por trás dela. Que nossa, pra criar tantas coisas legais. Então quando eu vejo uma consultora pegando as peças da cliente, jogando e a cliente, ai meu coração, eu fico desesperada. Porque isso só traumatiza. Se você voltar lá depois de seis meses, aquela pessoa tá perdida de novo. Isso não é saudável. Eu não acredito nessa metodologia. Eu não aplico isso. O que eu aplico dentro do DSI é a revitalização do armário. Obviamente pra você conhecer, se conhecer, você precisa viver todo um processo. Mas se eu puder te dar uma dica hoje, porque dicas genéricas a gente tem, mas pra eu ter você comigo a fundo, eu precisaria de você comigo no DSI. Mas o que eu posso dizer é, cara, abre o Spotify. Parece aleatório essa dica, mas não é. Você vai abrir o Spotify, você vai digitar assim, ó, playlist. Descobre a sua intenção. É a playlist do meu treinamento. São músicas que você já vai estimular o seu subconsciente a te trazer ordem, organização. Ele vai te estimular pra você ficar com vontade. E aí você vai acender uma velinha. A gente tem uma velinha também no DSI. Vai ser a vela que você tem na sua casa. Não precisa ser do DSI. Ali você vai criar um momento seu, muito especial, onde você vai abrir o seu armário e você vai enxergar o seu armário como uma boutique de luxo. Então você vai olhar pra algumas roupas, vai pensar nessas peças. Aquelas peças que estiverem desgastadas, rasgadas, com aquele aspecto de encardido, que não sai nunca mais. Eu tenho algumas. Acontece isso comigo, eu não sou boa em lavar roupa. Quando eu morava com a minha mãe, ela tirava todo tipo de mancha. Eu não tiro, eu não tenho nem tempo pra isso, nem sei fazer isso. Então essas peças, sim, você pode tacar fora, com aspas, né, doar. Porque elas não têm mais função. Mesmo que você crie looks, fórmulas diferentes pra ela, porque elas estão desgastadas. Agora, aquelas peças que você não sabe usar, não necessariamente elas não têm função. É você que não sabe ainda dar função pra elas. Mas tenta revitalizar o seu armário no sentido de, olha, eu tenho essa peça aqui, que eu poderia casar com essa daqui. Ah, mas falta um intermediador. Que intermediador é esse? São os básicos e essenciais. Uma t-shirt neutra, uma camisa de botão. Aí você faz uma lista de tudo aquilo que tá parado no seu armário e de tudo aquilo que você acredita que falta pra você criar boas conexões. Essa listinha do que falta, depois da sua revitalização, vai ser sua compra intencional na Black Friday. Com toda certeza você não vai gastar dinheiro à toa. Eu sei que parece abstrato quando eu falo assim, porque você ainda não viveu esse processo comigo. Mas você vai viver uma hora ou outra. Porém, dá sim pra você abrir o seu armário hoje, organizar por cor, deixar tudo bonitinho, trazer pra sua vista, ou seja, quando você abre e você olhar de cara, aquelas peças que você tá com um pouco de dificuldade de usar e se propor a usá-las. Pega inspiração, entra no meu Instagram, olha os looks. Se você tá aqui até agora, a gente tem algum tipo de conexão. Seja visual ou seja intelectual. Talvez as duas coisas. Faz isso. Revitaliza o seu armário. Deixa ele bem intencional. Quando você acabar, você joga um home spray. Sabe aquele sprayzinho? Se você não tiver um home spray, pega o seu perfume favorito e taca. Tic, tic, tic. Dentro do seu armário. Vai ficar lindo. Depois disso sim. Aí você faz suas compras intencionais de Black Friday. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!